Ele voltou, ele existe, o capeta existe, ele chama W12 Reed, olha o Keino do MK11 de volta aí. Vamos acompanhar aí mais uma luta da Kyle e do Sal já tomou o Parry pra ficar esperto. Vamos lá, olha aí, fiz o Parry, outra vez o Parry foi cavalo e tomei o Crushing Blow. Ele começa no zone, D3, Veneno de Cobra, ele já faz o Venha K da Scarlet, plus, frente, olha aí, tomou, não, não tomou, meu Jesus do céu, não fez. Olha aí, olha aí, olha Scarlet no buchicho, nossa, fui cavalo, olha o teleporte, D3, Veneno de Cobra, 2, tomou, Epipunity, 4, 4, Venha K, Fatal Blow pra ele, será que ele vai soltar? Não, tomou ali. Olha aí, olha aí, nossa, meu Deus, entregou a paçoca, eu não confirmei, errei, ele vai pra trás. Nossa, fiz cavalo também, olha essa luta, é de bom, D4, foi de vez, a Scarlet vence, preguiu pra mim, meu Jesus, meu Deus, só por Cristo, tá estranho, ele acertou. Olha lá, olha lá, já vai no zone, não para no chão, nunca vi um Keino, pula igual a Idia, sim. Hum, já tomou o tentáculo, errei, o Venha K, D3, se cata aí, havia o Veneno de Cobra, 2, D1, olha lá, olha lá, na cara, vai tomando, o Venha K, vou fazer o Parry. Ele agora tomou o low ali, fez o low, errou, e tomou pro boost já, olha lá, levantou no D2, assim mesmo que joga, confia. 1, 2, 4, fiz o tentáculo ali, Fatal Blow pros dois, nossa, não fiz o Fatal Blow, plus, tomou, cima 2, errei! E aí, o Fatal Blow, meu Deus, eu tinha feito o Flawless Block no Poké e tinha errado. Olha lá, o cavalice dele, olha lá, nossa, na cara, entreguei a paçoca, mano. Fiz o cima 2 no Poké e errei, errei o Fatal Blow, mano. Olha lá, ele já começa no zone, traz 4. Meu Deus, jump e traz 4, ô meu Deus, mano, gameplay exótica. Olha lá, vem o tentáculo, desce e grab, tomei. Errei ali o 2, 2, não saiu, vem cá, tá o osso, tá o osso. Olha lá, ele vai dar D2, não, não deu. Tentando abrir a defesa, ele apertou o botão, D1, D1, D2. Nossa senhora, como que não fica no sal com um cara desse, mano? Olha lá, plus, ele apertou no plus. Vai de base, vai de base. Meu Deus, jump 2, D2. De novo. Ah não, mano, ele tá de meme, ele tá de meme. Olha isso, ele fez jump 2, D2. De novo ele fez, mano, se eu perder meme, mano. Meu Deus do céu, mano, olha esse cara, mano. Meu Deus, mano, olha esse jogo, Edibum. Meu Deus. E a Scarlete ganhou. Vamos ver quem que ele pegou. Ele fez um Esperality de 100 anos, né? Um Esperality de 100 anos pra escolher o mesmo boneco. Vamos lá pra segunda luta. E na segunda luta, ele continua com o Kano, o melhor Kano do mundo, né? Da KL, o melhor Kano da KL, já confirmado pela Edibum, né? E eu continuo com a Scarlete do Descubra. A Scarlete tá no Descubra. Esse é mó bonito ali o combo. E o Erro Fatal Blum, no cima 2, né? Olha lá. Meu Deus do céu, mano. Jump 2, D2, mano. Oh, meu Deus, mano. Olha a Scarlete. Isso. Nossa, ele se recuperou ali. Trás 4. Jump pra trás. Laser. Meu Deus. Desculpa pela galera aí que tá assistindo essa Gameplay, mas... Meu Deus, mano. Meu Jesus, mano. Olha lá. Laser. Tomou bem a K. Se perder, meme. Plus. Plus. Ele apertou. 3D1. Nossa, não pegou. E ele vai pra trás. Nossa Senhora, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Red Bull. Esse cara de Keino, mano. Toma. Toma. Gasgou. Olha lá. Vai levantar o Fatal Blum. Quer ver? Nossa. Pulou pra trás. Fui em cavalo. Era só o defeito venho a cada Scarlet. Segunda luta. Deu um... Deu um... Deu três veneno de cobra. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô no grab. Não joguem assim, mano. Meu Deus. Jogar assim com Keino é melhor jogar Fortnite. Nossa. Acabei errando ali. O meu salvo já tava no máximo, mano. Nossa. Tomei isso aí ainda. Olha lá. Olha lá. Veneno de cobra. Nossa Senhora, mano. Olha lá. Olha lá. 2-1-2. 2-1-2. Stand 4. Venha cá. Não. Que cavalo. Era pra eu ter feito o parry. Eu tô no chão. Olha lá. Ele vence a luta. E ainda ele zoou. Ele zoou. Olha lá. Zoou. Vai zoar mesmo? Vai zoar mesmo, W12. Ih, deu o Fatal Tino Scarlet. Você já sabe, né? Você já sabe o que te espera, cavalo. Vamos ver a última luta. Quando eu falo que o Capetácio existe, ele existe. É o próprio. Esse aí. Meu Deus. Agora eu quero ver ele tancar o Deus do Bustício. Vamos ver. Vamos ver se ele vai tancar. Eu quero... Não é pra quitar, hein? Não é pra quitar. Será que ele vai quitar? Será? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o melhor Keino do mundo. Vamos lá. Raiden já começa do Bustício. Quer ver? Já toma ali a primeira célula. Vai correr. Não. Não corra. Tomou o Superman. Olha o Raiden. Esperando ele levantar. Nossa. O que eu fiz ali? Fiz a célula. Tentei fazer outra célula. Ele fez o frente 1. Olha lá. D3. Enendo de... Cobra! Não tem como... RAAA! D2. D2. Eu não consigo acertar a D2 no Newton. Os caras conseguem. Meu Jesus, mano. Olha lá. 3, 4. Só tomando madeira. Vamos fazer um carinho no Keino agora. O Raiden tá no Bustício total. Foi de vez. Olha o Raiden. Aquela risada do Bustício. Será que ele vai quitar agora? Vamos ver. Olha o Raiden no Bustício. Olha o Raiden. Ele tá parado e errou o laser. Olha o Raiden. Primeiro Bustício. Em busca de um Bustício atrás de um... De um testão. Ixi. Tomou D2. Olha lá. O Raiden parado. Tem tão D2. Foi de vez. 24, Superman. Olha o Raiden. Olha o Raiden. Eita. Soltou o controle? Quitou! Quitou, Edmonds. Não tancou. Não tancou o Raiden, né? A Scarlet se zoou. O Raiden não, né? Ah, que pena W12 Raiden. Cavalo! Seu cabalaço! Meu Deus. Comenta aí embaixo, galera. Qual o melhor Keino dessa saga da KL do Sal, mano? Com certeza isso aí. Isso aí ganha de 20 a 0 de qualquer Keino que apareça aí na KL. E não se esqueça, galera, de conferir aí todos os últimos vídeos aí. Saiu mais quatro vídeos aí da Combate League do Sal. Se vocês quiserem assistir também a live, né? Lá na Twitch, Thiago Vaz TV. É só procurar no Google o que você acha em primeiro lugar. Beleza, galera? Então vamos ficando por aqui. Mais um vídeo aí da série Combate League do Sal. E fui! E aí E aí E aí